Do Rede CD de supermercados. IAMUI, as melhores ofertas e preços em material de construção estão aqui. IAMUI, as melhores ofertas e preços em material de construção estão aqui. Muito bonitinho, como o Velho Guerreiro me pediu. O Velho Guerreiro me pediu, assistiu o programa do Dia das Mães, me viu todo bonitinho e me pediu que se ouviram. Faça sempre o programa bonitinho, em homenagem ao Chacrinha. E o Chacrinha hoje está aqui bonitinho, vestido de comissão de frente da Portela. Olha que beleza. Palmas para a Portela, que é uma beleza. É uma beleza. Vamos comandar o cassino com a escola Florifela Nunes. Escola Rui Barbosa. Escola Antônio Alves Viana. Instituto Unicampenal Santa Filomena. Colégio Ricardense. Colégio Novo Horizonte. Colégio Itu. Escola Jorge Washington. E olha as analistas de hoje. Olha que hoje está uma loucura. Está como eu gosto. Tudo lindo. Olha que beleza. Sônia Abraão. Vamos trazer a Sônia Abraão. Alô, Sônia. Como é que é, Sônia? Tudo bem? Gratis, tinta. Vamos trazer a Zaira Zambeli. Zaira Zambeli. Que beleza, que programa, hein? Alô, Zaira. Vamos receber a Marcela Bolo. Marcela Bolo. Trabalhamos muito no planeta dos homens. Vamos trazer a Diana Burli. Diana Burli. Olha que beleza, que programa. Ah, isso que programa é uma loucura. Beleza. Tudo bem, Diana? Vamos receber agora a minha amiga Vanessa de Oliveira. Está maior aí. Cresceu mais. Ah, era uma loucura. Vamos trazer agora a Monique Evan. Olha a Monique. Olha a bonita aí. Ah, que beleza. Ah, é uma loucura. Essa bocinha. Essa bocinha é uma loucura. Loucura da bocinha. Vamos trazer a minha querida, a rainha da Bossa Nova. Foi quem introduziu a Bossa Nova realmente. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas a maior cantora de todos os tempos, Dóris Monteiro. Ah, olha a Dóris Monteiro aí, que bebê. Quanto tempo que tem que ter que ter que ter que ter. É isso aí, Dóris. Vamos receber agora a minha amiga. Rosana Beni. Rosana, como é que é a Rosana? Vamos trazer Alice Tamboridec. Alice Tamboridec. Ei, que tal? Uma beleza. Mas o programa de hoje, ó, já sentimos que está todo mundo lindinho. E vamos receber, finalmente... O cascino do Chacringa. Ah, verdade. O cascino do Chacringa. É o cascino do Chacringa. É ele, mas é ela mesmo. Vamos receber a própria Terezinha. Terezinha! O cascino do Chacringa. É o cascino do Chacringa. Todo mundo ficou pensando no Exo Santana. É verdade, ele voltará E o Cassino Chacrinha hoje O grande final que vai eleger o melhor fogobolista do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados Sétima etapa do concurso que vai eleger o negro e a negra mais bonita do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados O entrevistado de hoje é Bernard O grande campeoníssimo Bernard Oduvori E teremos hoje as presenças maravilhosas do Rob Queremos a presença de Wagner De Rosana Do João Pesta De Dico Resende De Dominó Da Elva Ramalho E será que ele vem? Será que ele vem? Atenção! Será que ele vem? De Maia! E o Cassino Chacrinha Traz agora para vocês Para aquele caloroso abraço do Cassino Manhoso! Olha o Manhoso aí, vamos lá, Manhoso! Tico, Tico, Tico é um prato que a Maria quer ver No bar não vende nem troca e não despresta ninguém Tico tem um defeito que me dá pra concentrar O defeito do Tico, é danado na minha Tico, 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 Tico Tico, 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 Tico Ticomia no colo, ticomia na mão, ticomia sentado em frente à televisão, ticomia na cadeira e na hora de deitar. Ticomia na cama, toda hora sem parar. Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem, não dá não tem ninguém, joga e não empresta ninguém. O Tico tem um defeito que nem dá pra consertar, o defeito do Tico é danado pra liar. Ticomia na sala, ticomia no chão, ticomia na cozinha encostado no fogão, ticomia no tapete, ticomia no sofá, ticomia na cama, toda hora sem parar. Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem, não dá não tem ninguém, joga e não empresta ninguém. Tico, Tico tem um defeito que nem dá pra consertar, o defeito do Tico é danado pra liar. O defeito do Tico é danado pra liar, o defeito do Tico é danado pra liar. Ô, Michel, 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 Michel! Ei, alô, 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 sem carteira assinada, não tem seguro desemprego. O seguro desemprego do Ministério do Trabalho já beneficiou mais de um milhão de trabalhadores brasileiros. Seguro desemprego, uma conquista, é um direito. E agora vamos receber, Diana Paul! Eu conheci um garotinho, é um garotinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola. No segundo, vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Eu queria ser a sua namorada, fui pra casa como eu chorei. Eu queria ser a sua namorada, fui pra casa como eu chorei. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola. No segundo dia que estava apaixonada, não consegui nada pensar Eu queria ser a sua namorada, parei de poder me beijar Quando eu descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei Não quis ver se a pena da minha maneira, ontem pra mamãe ela tem que encher Já queim, 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 já queim Alô, 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 vamos realizar agora a grande final, que vai eleger o melhor focobolista do Brasil, focobol da estrela, a loucura do momento, para você arrepiar, agora a primeira dupla, a primeira dupla, essa é a final, é a primeira dupla, os analistas vão eleger o melhor focobolista, a primeira dupla, o vencedor voltará para a final, pode começar. Tocabobol, go, 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 go Para você é o primeiro segundo, é o 1 ou 2? Espera aí, calma, 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 depois eu pergunto para você. Vamos deixar para a Annalisa agora. É o 1 ou 2? Olha, eu vou ficar com o número 2. Número 2. Jaira Zabella, é o número 1 ou o número 2? Boa tarde, Paulo, boa tarde, auditório. Eu queria mandar um beijão para o Chacrinha, que está lá em casa assistindo a gente, né? Olha, eu gostei mesmo de ficar o número 1. Número 1, Marcela Polo. É o número 1 ou o número 2? Para mim é o número 2. Número 2. Jaira Burro, é o número 1 ou o número 2? Boa tarde, Paulo, um beijo grande para você e um beijão para o Chacrinha também, adoro. Eu prefiro o número 1. Número 1, a top model do meu grande amigo da época do forte São João, Humberto Sade e Vanessa Oliveira. Olha, eu vou ficar forte, estou aí, eu fico com o número 2. Número 2. Monique Eva. Monique Eva. Eu queria um beijo da Paquita, que está tão linda atrás de você, Paquitinha. Dá Paquita aí. Ah, que lindinha. Olha que tolhinha. O grupo de São Paulo Sade, a diária foi especial para você ser o público. Olha, eu vou ficar com alegria do número 1. Número 1. E agora, a duza da vossa nova, que inventou tudo isso, né? Em verdade, já naquela época, quando o Zompinho começou, com as suas primeiras composições, quando o João Gilberto começou a gravar, você já estourava aí, negócio de chama moderno, há muitos anos já. Dóris Monteiro. E aí, eu vou, eu vou, eu vou, você já dá uma palhinha assim de meia dúzia. Dá meia dúzia, que sucesso, meu. Segura a música aí, sobrar um pouquinho. Primeiro um beijão para o Chacrinha. Claro, palmas para o Chacrinha, que é realmente o maior comunicador do mundo, e aqui estará brevemente, se Deus quiser, no comando do seu casino. Meia dúzia de mim. Se você se importasse com o meu triste viver, se você se importasse com o meu padecer, Fernando César, eu sou feliz, tendo você sempre ao meu lado. Não é isso aí? Isso aí. Quando te enterreres, podes voltar aos braços meus. Vamos outro. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Ih! Foi esse o meu amargo fim. Vamos lá. Ih! Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado, todo fim de noite. No barulho é bom. É, Belaugues. É, Belaugues. Aí você! Você aí? Telefone ao menos uma vez. Para, dois, três, quatro. leb, dez, 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 dez,geh dez, 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 dez. É, precisa de convicção. É, eu não é? Viva o Dr popない do Barinho, que é o maior empresário do Brabinho. Boa. É, já, já! Vou voltar. Vai voltar? É o primeiro ou o segundo? É um ou é dois? Eu fico com o vitório. Número dois. Número dois. Número dois. Rosana Pelli. É número um ou número dois? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, gatinha. Beijo, chapinha. E eu fico com o número dois. Número dois. Alice de Amoritex. É número um ou número dois? Boa tarde, Brasil. Paulo Silvino, esse auditório que contagia com essa alegria toda. Quero mandar um beijo para a Chacrinha, Florinda, que estão lá nos assistindo. E eu vou ficar com o número dois. Número dois. Peresinha Sodré. Aê, boa tarde, piruadas e piruinha. Aê, as piruas tão que tão, né? Boa tarde, meu Chacrinha, volte logo. Boa tarde, Paulo Silvino, que tá aqui há dois anos. Boa tarde. Tô quebrando esse carro. Trazendo aquele sorriso franco, tá maravilhoso. É isso aí. O programa começou bem com aquele pique, com essas mulheres maravilhosas. Então eu quero dizer que eu vou ficar com o número um. Número um. O número um é o número um. Ganha um ou dois? Armando, você aí que está contando os pontos. É o número dois. Muito obrigado ao número um. Número um. Peraí, meu filho. Peraí, olha. O número dois já está classificado para a grande final, para ganhar 100 mil cruzados. E agora vamos receber, com aquela salva de palmas, o maior cantor dos Flores Pines. Oriúdo Guedes da Cora, Bijalma Oliveira. O número dois já está classificado para a grande final, para ganhar 100 mil cruzados. O número dois já está classificado para a grande final, para ganhar 100 mil cruzados. Em Porto Santo eu apelou, pra todo santo que te dando o teu amor, eu que te sobra te encontrar. Foi quando a lua minha amiga deu à luz, disse que foi pra Itaparica beber água e se banhar. E ela foi pra Itaparica, pra tomar banho de rica, pra ilha de Itaparica, pra beber água e se banhar. E ela foi pra Itaparica, pra tomar banho de rica, pra ilha de Itaparica, pra beber água e se banhar. E ela foi pra Itaparica, pra beber água e se banhar. E ela foi pra Itaparica, pra beber água e se banhar. E ela foi pra Itaparica, pra beber água e se banhar. É o Dijão Oliveira, no cassino de Chacrinha. E aí, garoto, vamos lá. Jaquinha! É isso aí! Corinthians! E aí, garoto, vamos lá. E aí, garoto, vamos lá. Viva Salvador! Viva Bahia! E atenção, atenção, Luiz, bota a camisinha, bota a mão. E atenção, atenção, crianças de todo o Brasil. E treva para a produção do Chacrinha, Rua Santos, 1774, Jardim Botânico, 722-470. Dizendo, eu quero ganhar uma camiseta do Chacrinha, que todos os sábados do Chacrinha vai sortear 10 camisetas. Não se esqueça de votar por fora do envelope, concurso de camisetas do Chacrinha. Obrigado, Luiz, muito obrigado, porque agora teremos o prazer de receber a banana verde do russo. Quem vai querer a banana verde do russo? Olha a bananinha do russo! Olha a bananinha! Ui, 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 ui! Quem gosta de banana? Quem gosta? Agora quem gosta mais de banana é macaco. E naturalmente quem gosta muito mais ainda são os biquinhos amestrados do João Peca. João Peca, esse é o biquinho amestrado. E naturalmente quem gosta muito mais do que é o biquinho amestrado. Se me vê, tudo bem, tudo mal, a vida vai falar. Pega no impar, que é tu maior atenção, eu tô me ensinando que o meu dia tá cansado. Vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito. Vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito. Viva! 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 O que é isso? 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 Alexandre, Brasil. No número 3, a Sílvia Os Pontos da Silva. No número 4, André Luiz Feiroz. No número 5, Sérgio André Teixeira. No número 6, Marco Antônio Belarmino. No número 7, Luiz Carlos Teixeira. No número 8, Pedro Roberto dos Santos. Vamos às nossas analistas. Sônia Abrão, pra vocês escolherem aí no ano da posição o seu negrão. Leve o seu negrão para casa numa boa coberta do casil de acrinha. E aí, Sônia, você escolhe quem? Olha, muito negro lindo na parada, mas eu vou ficar com o número 4. Número? Número 4. Zaira Zalberi. É, o número 4 é lindão mesmo. Quem é? Número 4, a Ritela Paulo. Eu também fico com o André, a número 4. Número 4, Viana Burme. Realmente, o número 4 é mais bem mais interessante. Vanessa de Oliveira. Eu também fico com o número 4. Foneci Eva. Olha, eu acho que os rapazes deveriam estar de calção, porque com essa produção às vezes atrapalha. É verdade. Eu também, aliás, eu tô com você. Porque o concurso de mulheres, ela geralmente o valor de biquíni é muito maior. Botar a turma toda aí de funga, né? Claro, porque aí dava pra ver direitinho e tal. Mas assim, vestidinho, o número 4 é o mais bonito. É, vestidinho o número 4. Dóris Monteiro. É, eu também vou ficar com a auditória com a Monique, com todo mundo. 4. Número 4. Rosana Beni. Você tá muito bem que todos estão muito gafos. Ah, tá muito bem. Não nos anima não, votem sempre. Número 4. Número 4. Alice Samborideg. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da rua Carolina Machado, lá em Madureira. Agora, é incrível como só dá 4. Então eu fico também com o número 4. Número 4. Terecinha, sua direita. Olha, eu concordo com a Monique e discordo com os candidatos estarem de roupa também. Concordo com a Monique. Mas eu acho que eu não vou deixar. Foi unanimidade 4. Eu não vou deixar dele ser o 4, porque realmente é uma beleza. É, o número 4 aos outros. Muito obrigado, muito obrigado aos outros. Muito obrigado. O número 4 já está nas finais. Já está se candidatando a ser o negro mais bonito do Brasil. Vai ganhar um prêmio de 100 mil cruzados. E agora vamos trazer com aquele calor do Casino Chacrinha, Terry Winter. Teremoito. Olha o Teremoito como é que está lindinho. O Teremoito. O Teremoito. Tchau. 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 Estrela do céu, vem me amar, algas do mar, vem me molhar, porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar. Estrela do céu, vem me amar, algas do mar, vem me molhar, porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar. Tchau. Estrela do céu, vem me amar, algas do mar, vem me molhar, porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar. Estrela do céu, vem me amar, algas do mar, vem me molhar, porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar. Tchau. Globo de ouro, amanhã, seis e quinze da tarde. Michael Rose, a bolsa, aleluia, Michael Rose, a bolsa, aleluia. Tchau. Tchau, meu apariço. Enquanto o Abelardo se recupera, Paulo Silvino é o Chacrinha em exercício. Quem vai querer a bola do Abelardo? Olha a bola do Abelardo Barbosa. Olha a bola do Abelardo Barbosa. Que beleza. Quem vai querer o feijão do Abelardo Barbosa? Olha o feijão do Abelardo. Olha a bola do Abelardo Barbosa. Quem vai querer a farinha de tri? Olha a bonita disputa o Abelardo Barbosa. Olha a Dóris Baldeiro, tá linda hoje. Não, não. Vamos receber agora o meu amigo Bebeço. Olha o Bebeço. Palmas pro Bebeço. Palmas pro Bebeço. Palmas pro Bebeço. Palmas pro Bebeço. Vamos deixar pra este fim de semana. Vai ser bacana a gente se encontrar. A quanto tempo a gente se engana? Chega de charme eu quero te parar. Vamos deixar pra este fim de semana Vai ser bacana te desencontrar Tá quando o tempo a gente olha Chega e chama, eu quero te falar Me telefone, me mande notícia Quantas delícias ouvir tua voz Fale o que quero, não me deixe triste Que esse mundo espera por mim Vamos deixar pra este fim de semana Vai ser bacana a gente se encontrar Tá quando o tempo a gente olha Chega e chama, eu quero te falar Nosso amor faz tanto bem Então pra que eu não te amo Tudo que está chegando a hora Vamos sair Pega, mas dá uma ranha Dá uma pegadinha, né? Vamos deixar pra este fim de semana Vai ser bacana a gente se encontrar A quanto tempo a gente se encontrar Chega e chama, eu quero te falar Vamos deixar pra este fim de semana Vai ser bacana a gente se encontrar A quanto tempo a gente se encontrar A quanto tempo a gente se encontrar Vai ser bacana a gente se encontrar Vamos deixar pra este fim de semana Vamos deixar a gente se encontrar Esse é o Bebeto, levou a calcinha da rosoula pra casa. É isso aí, é isso aí, é isso aí, gente. E atenção, atenção, trabalhadores do Brasil. Atenção, trabalhadores do Brasil. Sem carteira de trabalho assinada, o trabalhador não tem como provar a sua situação e reivindicar os seus direitos. Carteira assinada é a primeira providência. Vamos trazer agora um campista da nova geração, a Carteira do Oeste Santana. Vamos receber Marcelo Guimarães. Palmas para o Marcelo. Bom mesmo é ter você junto comigo. Sentir seu cheiro, provar seu café, fazer amor a cada novo dia, compartilhar o que você quiser, ser um motivo da sua alegria. Ter um espaço no seu coração, da sua força ser a energia, do seu olhar a pura vibração. Vem amor, vem amor, passa a festa em meu peito. Só você tem um jeito gostoso de amar, de me dar prazer. Vem amor, vem amor, passa a festa em meu peito. Só você tem um jeito gostoso de amar, vou me entregar por inteiro, ganhar seus carinhos, sua sutileza. Quero olhar em seus olhos, e assim descobrir toda sua beleza. Deixar-me queimar em seu corpo, até você me corte. Vem amor, vem amor, passa a festa em meu peito. Só você tem um jeito gostoso de amar, de me dar prazer. Vem amor, vem amor, passa a festa em meu peito. Só você tem um jeito gostoso de amar, de me dar prazer. Vou me entregar por inteiro, ganhar seus carinhos, sua sutileza. Quero olhar em seus olhos, e assim descobrir toda sua beleza. Deixar-me queimar em seu corpo, até você me consumir. Vem amor, vem amor, passa a festa em meu peito. Só você tem um jeito gostoso de amar, de me dar prazer. Vem amor, vem amor, vem amor, passa a festa em meu peito. Só você tem um jeito gostoso de amar, de me dar prazer. Atenção, atenção, hoje o cacifre do Chacrinha vai eleger o melhor fogo onorista do Brasil. Prêmio 100 mil cruzados, fogo mal da estrela, a loucura do momento. Para você arrepiar, vamos agora a segunda dupla da tarde de hoje. Os nossos analistas vão escolher o melhor fogo onorista. O que vencer agora, vai ficar pra final, tá legal? Veja, isso aqui já é a final, é a primeira dupla que você, vamos lá. Atenção, atenção, a final será no final do programa. Dá com a filha. Pode começar aí, vamos começando. Olha, começando, ó, beleza. Pogô, pô, 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 pô. Pogô, pô, 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 pô. Pogô, pô, 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 pô. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos virar lá, vamos virar. Vamos saber quem é o melhor fogo onorista do Brasil. Número um, Zaira Zambélia, o número um ou o número dois? Eu gostei demais do número dois. Número dois, Marcela Polo. Pra mim também é o número dois. Número dois, Diana Burri. Já está meio difícil de escolher, mas eu vou ficar com o número um. Número um, o top-fólio do meu amigo Humberto Saad e Vanessa de Oliveira. Eu gostei do dois. Número dois, vamos lá, a palavra da Monique Eman. Olha, é super difícil ficar aí e principalmente fazer uma coisa dessa, né? Daí a gente enfeita muito e foi o que aconteceu com você, Ano Menor. Mas você enfeitou e errou. Eu quero ser com o número dois. Número dois, Doris Monteiro. Eu acho que o número dois tem mais swing. Número dois. Número dois, Rosana Beni. É o que a Monique falou, não pode enfeitar muito porque o espaço não é tão grande, né? Monique, mas eu fico com o número dois. Número dois, Dalis e Samboritec. Eu fico também com o número dois com o número do auditório, dois. Número dois, Zezinha Sotré. Não querendo bancar o Edson Santana aqui nessa conta, eu queria escolher qual é o pior, porque os dois são péssimos. E o menos ruim é o número dois. Número dois, número dois, é o um ou é o dois? É um ou é o dois? É o número dois, 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 número dois. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem vai levar a abóbora do russo? Quem vai levar a abóbora do russo? A, 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 a atenção, o maestro José Menezes, O maestro José Menezes avisa que amanhã tem reunião de condomínio em Quinta Mariana, no Rio de Janeiro. Alô, olha a reunião do José Menezes. Esse anúncio é uma lua. Chavos de regra agora, via Negromante. O que é o número dois, é o número dois, é o número dois, é o número dois. O Senhor me abençoar, te abençoar por pensão, tem missão de ser um só, libertar. No conto teu olhar me acompanha, onde quer que eu vá parar, nunca estou a sol. De tanto acompanhar, me assombrar, é carecer a minha voz, e pra isso eu nunca vi libertação. Preconceito, não faz bem a ninguém, e sem ele, o que seria do poder. Preconceito, já causou muito mal, quem elege, seres que decidem o medo. Preconceito, já causou muito mal, quando os nossos não se dão, outros vítulos em caí, em tentação. Eu penso em nosso amor, de abençoar, conversão, tem missão de ser um só, libertar. No conto teu olhar me acompanha, onde quer que eu vá parar, nunca estou a sol. De tanto acompanhar, me assombrar, quer ser a minha voz, e pra isso eu nunca vi libertação. Preconceito, não faz bem a ninguém, e sem ele, penso que seria do poder. Preconceito, já causou muito mal, quem elege, seres que decidem o medo. Quem vai querer a mandioca da Via Negromonte? Olha a mandioca, quem vai levar a mandioca? Ah, tá certo, né? Aqui, aquela imagem, aquela toga, é, né? Bahia! Alô, alô, alô! É a Via Negromonte do castelo Chacrinha. Chacrinha! 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 Me tanto teu olhar me acompanha, onde quer que eu vá parar, nunca estou a sol. E este santo acompanha minha sombra Quero ser a minha paz E pra isso eu não tenho libertação Preconceito Não faz bem a ninguém E sem ele, penso que eu seria do poder Preconceito Já não sou muito mau Quem elege seres que decidem o que é normal Preconceito Não faz bem a ninguém E sem ele, penso que seria do poder Preconceito Já não sou muito mau Quem elege Olha o bacalhau Olha o bacalhau Olha o bacalhau Olha o bacalhau do rússio Quem vai querer o bacalhau? Taca-lizinho, bacajou, meus amigos Olha o bacalhau Esse bacalhau está mais dividido que nunca Joga esse bacalhau Bota pelo menos o perfume nesse bacalhau Que é uma coisa, morada E atenção, atenção, quadrilha do casil do Chacrinha em junho Vai dar início ao concurso e vai elegir a melhor quadrilha do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados Inscrições na produção do Chacrinha Rua Saturnir do Brito 74, Jardim Botânico Ou pelo telefone 2599193 E vamos receber agora Com aquela salva de palmas Mico Rezende Um presente Um bom Não me negar a ser feliz Aprendi Posso ser rir Posso ser rir Quero alguma história Pra poder contar Da vida nunca fudir Mas se ela fica complicada Pense nisso amanhã Pense nisso amanhã É bom Poder ser dono do nariz Aprendi Mas vou ser sempre um aprendiz Numa foto não dá pra guardar O que você é pra mim Nosso caso quero viver agora Não deixo pra amanhã Não deixo pra amanhã Não deixo pra amanhã Vai lá, vai lá Vai dar uma pegadinha Dá uma pegadinha nele Pega 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 Mas não ganha Pega Mas não ganha Pega Vai lá Vai dar uma pegadinha Dá-lhe uma pegadinha O que é isso? 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 Não me deixe assim, não me deixe assim, sem você. Vou passar um parabéns para você, para o Hélio Pão, que faz anos hoje. Você é da tarde. Olha lá, Hélio Pão, tudo de bom para você. Tudo no certo, tudo na saúde. É um desejo do velho guerreiro, ele deu nome também, nome de todos os seus colegas do Brasil. Beleza, palmas para o Hélio Pão, que ele merece. E atenção, atenção, que vamos agora à etapa do concurso, que vai eleger a negra mais bonita do Brasil. Prédio de seis mil cursados de inscrições na produção de Chacrinha, na rua Saturnino 174, Jardim Botânico, ou menos Erfone 299193. O número um, a número, é Cleide Ramos de Oliveira. Número dois é Maria Mélia Gomes. Número três, Ivanide da Silva Cruz. Número quatro, Rita de Cássia Vieira. Número cinco, Heloísa Jeremias. Número seis, Lúcia Bernardino. Número sete, Cleide Simone Alves. Número oito, Nilzete Silva. Número nove, Rosângela Viana. E número dez, Viara Santos da Paz. Vamos lá pelas nossas analistas, Sônia Brandão. Quem é a negra mais bonita? Sônia Abrão, desculpe. Tudo bem. Desculpa, tem cobradão na cabeça. É, né? Eu fiquei... Desculpe a nossa falha. Oi, pronto, já passou, obrigado. Sem nada. Sônia Abrão. Olha, eu acho que tem uma candidata aí que a gente, olhando pra ela, lembra de África, de raízes negras, mesmo que a número um. Número um, com Zaira Zambelli. Bom, eu gostei muito da número nove, a Rosângela. Número nove, Marcelo Apolo. Eu fico a oito, porque ela tem um corpo que é demais. Diana Burri. Pois é, eu tô entre a oito e a nove. A oito tem um corpo lindo, né? Por debaixo de vestida. É, tá todo mundo muito fofa, né? A Monique tem razão. Esse corpo tem que ter todo mundo à vontade. É, porque aí eu faço programa de cueca também, não sou uma beleza. É, né? Mas e aí, Diana? É verdade. Mas o rosto da nove é mais exótico. Como todos estão de roupa e a beleza que... O que tá de fora é o rosto, eu escolho a nove. Número nove, Vanessa de Oliveira. É a número nove. Número nove, Monique Eva. Olha, analisando bem a número nove, eu acho que com o vestido justinho como a da número oito, ela ia ficar com o corpo bonito também. E o rosto é belíssimo, eu fico com você. Com quem? Número oito. Número nove, a nove. Nove, número nove. Dois Monteiro. O corpo da número oito é muito bonito, mas o rosto da número nove é muito bonito. Eu fico com o número nove. Número nove, Rosana Penny. Olha, realmente o vestido é muito bonito, talvez se você ficasse mais simples. Quanto mais simples, a beleza negra é mais bonita, ela se destaca. E a número nove, sorria, que se eu sinto tão lindo, meu voto é pra você. Número nove, número nove. Alice Tamborileg. Eu vou... Dá pra número seis. Número... Seis, número meia dúzia. Terezinha, sua dreta. Bola subindo, a bola já chega a meia murcha pro seu lado. São todas muito bonitas, muito bem produzidas, muito alinhadas. Mas eu fico também com a número nove. Número nove. Então a número nove, a número oito, a número meia dúzia. Número um também. Número um. Elas já estão... Elas já estão classificadas para as finais. E atenção, atenção, gente. Vamos receber agora aquele que manda um samba, que é uma beleza. E manda uma canção também, da mesma maneira. Aquele que é uma beleza. Ele tem muito charme, muito talento, muita bota. Vamos receber a GP. E admiro demais, vou por me satisfaz. Oh, moça, pode ver em meus olhos o desejo de beijar sua boca. Prova do seu batom, pois sou meu coração. Tá louco? E essa paixão, como amor, me dá-me contra-tear. Quero ter em meu prazo, pra que eu possa me realizar. E vem me amar, vem me amar. Oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Tu és que eu venho querer, vem me amar. Oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Tu és que eu venho querer. Me envolve por dentro desse teu caminho. Tive na luz de um sonho, se embrenhar as minhas proezas. Com teu jeito de mulher. A tua beleza me encanta, me dá teu calor. Me abraça, descansa, meu peito me chama de amor. Vou me entregar, pra te adorar. Me assanhar, eu me vejo. Perdidamente apaixonado por você. Vou me entregar, pra te adorar. Me assanhar, eu me vejo. Perdidamente apaixonado por você. E vem me amar, vem me amar. Oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Tu és meu bem querer. Tu és meu bem querer. Vem me amar, oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Tu és meu bem querer. Me envolve por dentro desse teu caminho. Vem. Tive na luz de um sonho, se embrenhar as minhas proezas. Com teu jeito de mulher. A tua beleza me encanta, me dá teu calor. Me abraça, descansa, meu peito me chama de amor. Vou me entregar, pra te adorar. Me assanhar, me assanhar, eu me vejo. Perdidamente apaixonado por você. E vem me amar, vem me amar, oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Tu és meu bem querer, vem me amar, oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Tu és meu bem querer. Vem me amar, vem me amar, oh, dona do meu ser, eu tenho tempo pra te dar. Eu sou obrigado pra você, pra minha GP. E atenção, atenção, atenção. Agora o trabalhador tem seguro-desemprego. O primeiro passo para garantir o seguro-desemprego é exigir da firma, do ato da dispensa, o formulário do seguro-desemprego. Ministério do Trabalho conquistando direitos para os trabalhadores. E agora atenção, atenção, casino. Atenção, 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 Brasil. Ele veio. Ele está aí. Acompanhado pela fabulosa banda Vitória Reja, vamos receber com todo o calor o nosso espiritíssimo, meu amigo de muitos e muitos anos, Tim Baia. Tim Baia. Acompanhado pela98. Acompanhado pela Chacrinha! Amiga, tua palavra é o meu caminho certo Seu pensamento, meu livro aberto Não vá agora, eu preciso de você Amiga, o meu passado você conhece Que muitas vezes você se esquece Que agora no presente tenho tanta coisa pra contar Amiga, estou tão só que às vezes me perco Tua palavra será o meu acerto Preciso de você agora um pouco mais Amiga, você se lembra como eu era antigamente Um garapujo sem maldades, mas esta gente Me fez assim tão só, sem direito sequer Amiga, virei escravo dos sucessos hoje em dia Mas ninguém sabe, muitas vezes eu fingia Pois quem eu gosto há muito tempo me deixou Amiga, ela se foi e me deixou marcado Nunca pensei que amar assim fosse errado Agora me perdoe de vontade de chorar Amiga, tem tuas mãos e me mostre a hora De ver um mundo melhor que agora Para sentir que ainda posso ser feliz Amiga, tem tuas mãos e me deixou Amiga, tem tuas mãos e me deixou Muitibaia, no castelo do Chapria! Vocês querem mais de Maia? Mais de Maia? Sim, Bahia! Alô, Sabrinha, um beijo pra você! Estarei aí amanhã! Beijo, Sabrinha! Lega! Sabrinha! Vem a vida! Desse jeito não dá mais para ficar! Ninguém me convidou! Pra voltar! Decidir ou menos ou menos ou menos! Somos a América! Somos a América! Somos a América! Somos a América! Armas difíceis, conflito, my friend! Não vão solucionar! Somos amigos, vizinhos, my friend! Somos livres, my friend! Somos lá! Vamos ver quem chega no final! Para a língua! Tô doidão! E quem te convidou? Pra mudar! Resolver ou pelo menos ajudar! Somos a América! Somos a América! Somos a América! Somos a América! Seja do norte, do centro ou do sul Esteja em qualquer lugar Somos amigos, vizinhos, my friend Salmino, my friend Vem lá Vamos ver quem chega no final Para limpar Oh, doida Ninguém se convidou Pra mudar Resolveu, resolveu, nos ajuda Somos a ver e paz Somos a ver e paz É o Pitaia, no casino do Chacrinha Somos a ver e paz Somos a ver e paz Somos a ver e paz Jacqui, tá? Vamos, América! Vamos, América! Vamos, América! O Team Maia vai agredir o Team Maia! Ai, que beleza! Ele veio! Alô, alô! Alô, São Paulo! O Team Maia daqui a pouco estará na Sociedade Esportiva Palmeiras! Daqui a pouco! Você vai mesmo, né? Não vou porque... Jura que vai! Olha lá, olha pra câmera! Jura! Jura! Você vai lá no Palmeiras daqui a pouco! No Palmeiras daqui a pouquinho, a produção é nossa! Daqui a pouco estará no Palmeiras o Team Maia! Vamos rodar, Luiz? Roda! 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 Brata, brata, brata! Quero te ter Quando a minha tenda o sol pra mim Jacqui, rapaz! Quero te ter Salve, salve, salve! Te engordei de ter um fio Te entendi prazer Tudo o que quiser, por favor Me deram a ser Paulo Silvino comandando o casiro Quem vai querer um feijão Sua belada do marvosa Olha o feijão, chacrinha, dona mariquinha Cadê? Cadê a farinha? Olha a farinha! Olha a farinha! Olha a farinha! Olha a farinha! Loucura! E atenção atenção, meu amigo Jogue você também na Loteria Esportiva Agora são 16 jogos Jogue na Loteria Esportiva Que a gorda vai cortar o seu corpo Viva a gorda, meu filho! E vamos agora receber A grande cantora Mirim A grande cantora Mirim brasileira Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É a Patrícia! É a Patrícia! Tem uma cantora Virim Tem uma cantora Park Tem uma cantora Se tem um jeito de hipnotizar, não vai adiantar comigo não E quando eu quero, eu só sei falar, eu não sei dividir sua atenção Se você olha para outro lugar, eu fico verde, fico cabreira E faço tudo só pra te agradar, porque eu só sei gostar, pra vida inteira Conversa mole, tanto blá blá blá, sem essa de explicar, pra que saber Gato escaldado sabe no olhar, se o tempo vai mudar, se vai chover Pide macio no meu coração, que é pra não machucar a minha gama Dou cobertura pra você ficar, que quando precisar, você me chama Vou avisar-te, cuida meu bem, se facilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se facilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, se o que você quiser comigo você tem Com essa mole, tanto blá blá blá, sem essa de explicar, pra que saber Gato escaldado sabe no olhar, se o tempo vai mudar, se vai chover Pide macio no meu coração, que é pra não machucar a minha gama Dou cobertura pra você ficar, que quando precisar, você me chama Vou avisar-te, cuida meu bem, se facilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se facilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se facilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem Tão pequeninita, que bananita, tão lindita Olha a bananinha! Ah, é, então é uma gracinha Ah, meu Deus do céu Mas que bananinha interessante Olha a bananinha, que bom o outro E vamos receber agora o nosso entrevistado de hoje Uma pessoa que já fez muito pelo esporte brasileiro O campeoníssimo de voleibol Vamos receber o Bernard Paul Grande Bernard Ah, é uma beleza Tudo bem, Bernard? Hoje você enfrentará as perguntas indiscretíssimas da nossa beleza Olha que beleza Realmente é uma beleza de bancada É um prazer realmente estar aqui A primeira pergunta será de Sônia Abraão Tremendamente indiscretta a minha pergunta, Bernard Eu queria saber com quantos anos você começou a jogar vôlei? Eu comecei a jogar vôlei com 10 anos de idade Fazem exatamente 20 anos Tudo bem Oi, Bernard, tudo bem? Tudo bem Bernard, depois da confusão toda que aconteceu Você ainda tem esperança de voltar a jogar na seleção brasileira? Olha, eu acho que pra qualquer pessoa que é patriota E que almeja alguma coisa na vida O ponto máximo pra essa pessoa é poder representar o seu país De qualquer forma Então, eu que lutei a minha vida inteira pelo vôleibol Espero o maior bom gosto um dia poder retornar nessa seleção Obrigada É isso aí, vamos ouvir agora a pergunta da Marcela Polo Boa tarde, Bernard, tudo bem? Tudo ótimo Eu queria saber o seguinte O que você acha da opinião do técnico Sônia Ao dizer que a seleção que ele está preparando Estará pronta para o campeonato mundial de 90 no Brasil? Bom, isso aí passou a ser uma desculpa Depois que ele efetou o nosso corte, né? Ele taxa esses jogadores que atualmente desfizeram Tudo que nós conseguimos Ele está tentando exatamente denegrir essa imagem E tentando não ter que prestar uma conta até 1990 Eu acho um absurdo O povo carece de grandes emoções Principalmente o momento que o povo brasileiro passa Por que não contarmos agora, já nas Olimpíadas Com o nosso maior potencial Com reais chances Vocês não concordam comigo? E dizer que vai querer só em 1990 É um absurdo É isso aí, Diana Burli Oi, Bernard Eu quero dizer uma coisa Você se sente traído pelo presidente da Confederação Brasileira de Vôlei Carlos Nuzman? Olha, eu acho que essa palavra é uma palavra muito forte Eu acho que tanto o presidente como toda aquela geração Que fez do vôleibol ser o que é hoje William, Montanaro, Xandor, Renan, Mauri, Bebeto de Frentes, Bruno Oros, treinadores Todos mereceram hoje serem lembrados Mas infelizmente hoje todos são taxados por ele, pelo presidente De indisciplinados, de traidores, de tudo Quer dizer, ele foi a única pessoa que sobrou Vocês já pararam pra pensar nisso? Vamos então a Vanessa de Oliveira Tudo bom, Vé? Vanessa Tudo ótimo Eu gostaria que ele tenha uma grande inspiração Que eu tinha, que eu trabalho Não ouvi Eu tenho uma grande inspiração contigo Muito obrigado Agora me diz uma coisa Tu pretende jogar fora daqui, fora do Brasil? Não, eu não tenho essa vontade de jogar fora Pra mim isso aí é uma coisa que já aconteceu há muitos anos atrás Já atuei na Itália três vezes Durante três campeonatos seguidos E realmente é mais uma das desculpas que o próprio presidente cita Que nós somos jogadores que visamos agora nesse torneio que está sendo realizado na Itália Fazemos uma boa imagem pra tentarmos contratos milionários Certo? Então isso é uma mentira Mas uma fuga A partir do momento que ele sabe que tomou uma decisão errônea Ele passa a tentar ao máximo Tentar provocar a opinião pública contra esses atletas que sempre fizeram o bem do esporte Vamos ler na pergunta da Monique Eva Ô Bernard, na minha profissão A modelo passou de uma certa idade Ela está velha pra trabalhar Então fora do Brasil elas trabalham até 35 anos Inclusive as grandes modelos de fora do Brasil tem mais do que 30 anos Eu queria saber se no vôlei isso acontece também É mais uma das razões alegadas por eles Tanto pelo presidente quanto do técnico som Nos taxarem de velho Eu dou um simples exemplo A equipe campeã mundial, olímpica, pan-americana e da Copa do Mundo atual É a equipe americana A média de idade da equipe americana é de 30 anos Existem jogadores com 32 anos de idade É provado pela Federação Internacional de Vôleibol Que a melhor fase de um atleta de vôleibol está entre os 28 e 32 anos de idade Agora, me explique o seguinte Renan com 26 anos, ano passado foi considerado o melhor da América do Sul Xandor com 27 anos Há 4 meses atrás foi considerado absolutamente o melhor jogador do campeonato brasileiro Eu, há 5 meses atrás Onde a TV Globo fez uma transmissão no campeonato mundial de praia Fui vice-campeão do mundo E ano passado foi considerado o melhor dos 3 campeonatos realizados dentro do Brasil Quer dizer, hoje eu entendo porque ele tenta passar essa imagem negativa É, eu acho que com a nossa experiência, né? A idade não é nada, né? O que vale é a nossa experiência Tá, obrigada Obrigado, obrigada Pode continuar aí, agora vamos falar um negócio Que talvez, né? Talvez eu não quero ser nem delicado, né? Agora, uma pessoa que também não é uma mocinha Ela não é mais uma criaturinha, uma menina Ouviu? Mas será sempre uma menina na sua voz No seu comportamento musical E na sua cabecinha Que era uma pessoa muito maravilhosa Muito ingênua até A Doris Monteiro Que vai te fazer uma pergunta agora Vamos fazer uma entrevista aqui com ela Se vai trocar um pouquinho Ó, Doris, você tá com algum show? Você tá viajando? O que você tá fazendo? Eu tô viajando pelo Brasil todo O meu show circula pelo Brasil Pelo Brasil E por exemplo, se a gente quiser contratar você Se eu quiser contratar o seu show, como é que eu faço? Ah, você liga pra Valéria 289-1050 E a gente vai Perfeito, perfeito Eu tô levando todo esse papo Não é isso? Porque você quer dizer A Doris Monteiro e tudo A Doris Monteiro é uma pessoa A gente não tem idade É, exatamente É o que eu tô dizendo Exatamente Não tem esse negócio do artista Sou também Não tem esse negócio Não tem esse negócio Não tem esse negócio Sou fã incondicional seu Pode fazer essa pergunta aí Muito obrigada Bernardo Quantas vezes você jogou pela seleção brasileira? Olha, o vôleibol é um esporte muito dinâmico Que requer muito treinamento e muitos jogos É bem diferente do futebol Eu jogo na seleção brasileira há 17 anos Inclusive a fase juvenil Eu devo ter atuado mais ou menos umas 550 vezes Pela seleção brasileira Bacana, hein? E sempre em forma Boa sorte É verdade Pra hoje sermos taxados de disciplinados É uma coisa lamentável, né? Mas você vai se defendendo e a verdade aparece Porta certa É isso aí Enquanto os homens tiverem dignidade e certeza De que o que eles fazem é certo e é justo Eu acho que vai prevalecer a verdade Bom, mas para o Bernardo Vamos ouvir a pergunta da Rosana Beni Bernardo, você que é um profissional respeitadíssimo Tanto no Brasil quanto em fora Como você vê o futuro da seleção brasileira Sobre o comando do técnico em som? Olha, eu não prefiro nem comentar Sobre o critério técnico adotado pelo treinador Isso é uma coisa que naturalmente vai vir à tona Já foi bastante falado Mas eu sinceramente, a partir do momento Que o presidente de uma confederação Compactua com a negatividade no trabalho técnico Volta a frisar Do treinador e não toma nenhuma Nenhuma solução Eu acho que ele passa a ser Realmente Visando uma posição política Tomar uma decisão negativa para o esporte Por isso que eu acho Que a posição dele foi política E não visando o bem do esporte Inclusive Ele diz que foi levado o manifesto à mão dele Se realmente ele visasse o bem O que ele faria? Bom, me dá esse papel aqui Vamos conversar primeiro Em última instância ele apresentaria esse papel Certo? É, isso aí Vou suar é bonito e tem ideia Quero ver o suar na Coreia O suar é bonito e tem ideia Quero ver o suar na Coreia O suar é bonito e tem ideia Vamos ouvir agora a pergunta de Alice Samboridek Bernardo, nós sabemos a causa do seu afastamento Agora gostaríamos de ouvir de ti Por que a sua saída A saída do Renan Do Xandó e de outros Por que? O que que levou a vocês Saírem e destacarem da seleção? Quais foram as causas? Eu volto a frisar o que eu disse anteriormente Em momento algum A Confederação Brasileira de Vôlei Pensou realmente No afastamento nosso Visando o bem do voleibol E sim por razões políticas Tanto é que 12 atletas unidos Como éramos anteriores ao Alpato Assinamos um documento Quer dizer, vocês não acham estranho Que 12 maiores de 18 anos de idade Assinem um documento E simplesmente aceitem Esse retorno à seleção? Com que clima vai treinar uma seleção Que não acredita no treinador? Com que clima vai dar treino A uma seleção Um treinador que sabe Que os atletas não o querem E continua Política, infelizmente Enquanto existe isso dentro do esporte Eu não vejo o futuro do voleibol É isso aí A pergunta aqui Terezinha, sua Adréa Oi, Renan Tudo bem? O negócio é o seguinte Eu acho que será uma grande perna Para nós todos Uma grande perna Ah, Bernan É que eu estava pensando no... Você está alfânica É verdade Não Desculpa, Bernan Eu quero um pouquinho também É verdade É verdade Perdão, perdão Abaga Bernan Poxa, grande amigo particular Que você é da gente Grande capitão também Também E eu acho que será lamentável Se os homens não voltarem atrás E não voltarem vocês Para as Olimpíadas de Seul Porque com a liderança Com a experiência que você já tem Eu acho que vai ter muito a perder Sabe? Eles estão entusiasmados agora Obrigado Mas eu quero ver depois Para enfrentar as feras lá nas Olimpíadas Diz uma coisa Quantos títulos você já reuniu na sua carreira E qual que você considera o mais importante? Olha, para mim Cada título que eu consigo Suando a camisa do Brasil Que para mim é a coisa mais maravilhosa que existe É importante Mas eu destacaria alguns Como vice-campeão olímpico mundial Campeão do Mundialito Realizado no Maracanãzinho Estaria inclusive Caminhando para a minha quarta Olimpíada Joguei três Fato que ocorre raramente Eu seria o quarto atleta no mundo A ter participado de quatro Olimpíadas Isso para mim também me invadeceria muito Mas mais forte ainda do que isso É a realidade do fato De eu querer ajudar E a gente poder ter condição De chegar agora em Seul Com o nosso melhor potencial E sim Uma condição de séria e verdadeira De trazermos uma medalha Para simplesmente darmos uma desculpa Que o importante é 90 Quando o Mundial será realizado no Brasil Isso é que é lamentável Palmas para o Bernardo Bernardo Você vai receber nesse momento Em nome do Velho Guerreiro Que está nos assistindo E aqui estará breve Se Deus quiser Comandando por cima Você está recebendo o troféu Do Velho Guerreiro Estou vendo? Esse é mais um troféu Mais um troféu Olha aí Pode dar um saque aí Guerra nas estrelas Dá um saque Guerra nas estrelas Beleza E vamos receber agora Obrigado É isso aí Palmas para o Bernardo Vamos receber agora Vamos receber agora Olha a bóbora de vinho Quer a bóbora de vinho? Vinho gosta de zabomba? Fica pouco Vai dar de zabomba Pode vinho Saca ali a bóbora Olha a bóbora Da Dóris Monteiro Quem vai querer a bóbora Da Dóris Monteiro Está bonitinho Isso é uma coisa agora E atenção Atenção O que vamos receber agora Uma das maiores cantoras Da nova geração brasileira Rosana Cante um pedacinho de você Pra lembrar de minha vida Pede ao coração Não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra você desabafar O outro amigo Nunca tinha um amor Numa capa não É possível acreditar Quando se ama Por isso tudo pode acontecer Já que eu faço parte de você Quando o coração decide Não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Volto de um amor sem fim Nada poderá mudar O que está feito Conhece o que custar Vem que leve a vida inteira Eu quero ter você Conhece o que custar Só quem ama Não se cansa de esperar Oh, eu te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Faz por parte de você Quando o coração decide, não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Como de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Gosto o que custar Vem que leve a vida inteira Eu quero ver você Gosto o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Gosto o que custar Nem que leve a vida inteira Nem que leve a vida inteira Eu quero ver você Gosto o que custar Gosto o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Oh, eu te amo Oh, eu te amo Rosana É a Rosana do Cacilo Chagreia Grande Beijo grande pra vocês, Cacinha É isso aí Atenção, atenção E agora vamos à última etapa do melhor Pogomorista do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados Pogomorista da estrela A loucura Do momento para você arrepiar O melhor desse grupo vai voltar no final do programa Atenção, vamos começar Vamos começar, já Pogomorista do Brasil Pogomorista do Brasil Chagreia Pogomorista do Brasil 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos saber das vossas analistas Vamos lá, vamos lá Rapidinho Porque o Arnaldo já tá em cima de mim Por causa do horário do break Olha o break Achei, então, vamos dormir agora a opinião de Sônia Abraão. Bom, eu acho que a criança já está dando um banho nos seus adultos, eu vou ficar com o número 3. Número 3, é o número 3, Zayna Zambeli. A número 3 é ótima. Número 3, Marcela Polo. Como disse a Monique, isso é super difícil de fazer, uma vez eu tentei, foi um fracasso. Eu fico com a gatinha, número 3. Número 3, Diana Burli. Olha, eu fiz, é tão difícil, né, de 3 e 1. Mas eu acho que o 1 também se deu muito bem, ele se desenvolveu muito bem, eu fico com o número 1. Número 1, Vanessa de Oliveira. Eu também vou ficar com o número 1. Número 1, Monique Evan. Olha, eu vou ficar com o número 3. Número 3, Doris Malteiro. O número 1 é uma graça, mas eu vou ficar com o número 3. Número 3, Rosana Beli. Mais uma vitória feminina, número 3. Número 3, Alice Samborideki. Olha, analisar a criança é a coisa mais difícil que tem, porque os 3 são maravilhosos. Criança é criança. A número 3 foi sensacional, porque ela inovou, ela trouxe uma corda, ela pulou de corda. O número 1 foi outro máximo, agora eu vou ficar com o menorzinho, que é o número 2. Número 2, Teresinha Sodré. Eu vou ficar com o número 1. Número 1. Ganhou o número 3. É a número 3. A número 3 já está para a final. Vai voltar no final do programa para resolver quem vai levar os 100 mil cruzados. E vamos receber com todo carinho o grupo Dominar. E vamos receber com o número 2. E vamos receber com o número 1. E vamos receber com o número 1. vem, vem e... E vamos receber com o número 1. Já cheguei a pensar mais de uma vez e me faze ter escutido. E vamos receber com o número 1. Se não tem mais tempo, isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais, pra não errar Essa história de amor, bem que pode virar E você vai ficar, com todos menos comigo Que gosta de rir, diante de mim Eu prendei um papel de sereia feliz Em pé de seu controle, com todos menos comigo Já cheguei a pensar, mais uma vez Me fazei feliz, te provoca prazer E você vai ficar, com todos menos comigo Em volta de mim, diante de mim Representa o papel de sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar E você vai Vai ficar com todos menos comigo É o dominó do Brasileiro do Chastrina E você vai Vai ficar com todos menos comigo E essa é a sua atenção O Brasileiro Está em casa nos ventos Descansando, mas que brevemente Se Deus quiser estará no comando Do seu programa Manda um grande abraço Aos seus amigos Doutor Jesse Teixeira Filho Doutor Estamburá Doutor Paulo Guiamaer Doutor Pitor Joaquim Doutor Paulo Calége Doutor Mapa Monteiro Doutor Clementino Fraga Filho Doutor Sidney Beltrão de Lins Doutor Fernando Vaz Doutor Aloysio Carvalho Filho Álvaro da Camélia A Eve Camargo A Sarita Campos A Cidinha Campos A Idalena Veloso E a Eliane Veloso E agora a Luir No meu dedo Roda, Roda, Roda E agora a Luir Doutor Felipe Doutor Americano Doutor Rodrigues Doutor Theo Se queria ainda despedirar. A gente nunca vive, a galera, que é o chão. Ele meia-se, a rua de bomba, dá o chão. Ele foi despedirá. Ele foi despedirá. Ele foi despedirá. Ele foi despedirá. Já queira! Quem vai querer a gama de orça do leão Jaime? Quem vai querer a gama de orça do leão Jaime? Quem vai querer o vestido? O vestido de Alexandre Sosta! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te quero e sempre assim Eu te quero e sempre assim Eu te quero e sempre assim É o Robby! Robby no cascino do Chacrinha! 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 Abba como poiesce a Minha Plus! Placeанс a Minha Plus! Braga como poiesce a Minha Plus! Van deberę ser oievej ostro equity! Amém. Amém. Amém.